E se você chegou nesse vídeo é porque você tem interesse em trabalhar enviando produtos da forma correta e lucrativa daqui dos Estados Unidos para o Brasil. Então olha só, seja muito bem-vindo a esse vídeo em que eu vou te mostrar como é possível ganhar 3 mil dólares ou mais trabalhando aí da sua casa por conta própria e controlando o seu próprio tempo. E para isso você não vai precisar ter um depósito na sua casa, você não vai precisar fazer altos investimentos e se você ainda quiser é possível você conciliar com o seu emprego atual. Mas olha só, com o que eu vou te mostrar aqui eu duvido que você não queira mudar de profissão. Eu tenho certeza que você vai querer mudar de profissão com o que eu vou te mostrar aqui, tá? O que eu vou te mostrar aqui está virando até notícia em todos os cantos. Tem alguns exemplos que estão aparecendo aqui para vocês na tela das informações que estão virando notícia e também tem as minhas entrevistas. Eu já dei algumas entrevistas, por exemplo, eu dei entrevista para a revista Viagem e Turismo e até participei de um podcast com a empresa Gleam. E tudo isso é justamente por ser uma oportunidade muito, muito promissora e de fácil acesso para qualquer brasileiro que esteja aqui nos Estados Unidos e que tenha acesso à internet, tenha força de vontade para alcançar o seu sucesso financeiro e queira muito que dê certo. Então hoje eu vou te apresentar essa grande oportunidade para você que mora nos Estados Unidos e está insatisfeita com seu emprego atual, seja ele qual for. Ou até mesmo para você que tem filhos e precisa trabalhar de casa para você poder ficar do lado dos seus filhos. Para você que já tem um emprego atual e está buscando uma renda extra. Ou até mesmo para você que já trabalha enviando produtos e mercadorias para o Brasil, mas ainda tem aquela insegurança e dificuldade para fazer direito. Ou você não sabe também como fazer as declarações, como enviar, como embalar, enfim. É para você que assim como a Meire, que quando se inscreveu no meu treinamento, estava bem profissionalmente, mas ela queria algo mais. E logo no início ela já conseguiu até atender uma primeira cliente, que afinal de contas podem ser até os nossos amigos, né? Que querem pedir coisas aqui dos Estados Unidos. E acabou sendo o caso dela. A primeira cliente dela foi uma amiga dela. E hoje a Meire vive exclusivamente da profissão de personal shopper. Quando eu comecei o curso surgiu a primeira cliente e eu falei para ela, olha, eu estou fazendo o curso, então vamos indo. Fiz o primeiro envio no mês de março de 2021. Parece que já faz tanto tempo, né? Que a gente trabalha tão intensamente, mas tem aí o que? Sete meses, né? Então tá, resumindo, eu fiz o curso, nunca estudei uma linha de outro qualquer orientação. Tudo que eu precisei estava ali e o que às vezes surge de dúvida no caminho, que cada caso é um caso, você deixa claro isso todo o tempo. A gente tem a comunidade que está sempre apoiando. Dentro da comunidade eu fiz uma super amiga, mais próxima e mais chegada, né? Que é a Ucha. Eu, assim, nem sei como agradecer o quanto a Ucha me ajuda e me dá informação. Então, quer dizer, a Ucha é um presente do curso para mim também. Porque como que eu ia conhecer a Ucha, né? É. Conheci no curso e ela é maravilhosa. É uma pessoa de um coração assim que, ai, Deus é muito bom comigo. Ela vai entrar depois de você. É, eu sei. E olha só que nem foi combinado e a minha super amiga vai no mesmo dia. Então, enfim, através de todo esse suporte que não falta em momento nenhum, você própria, quando a gente tem, né, os nossos apuros, a gente manda, você faz de tudo para nos orientar, né? Coloca lá na comunidade, já responde. Enfim, através de todo esse suporte do curso, eu já estou trabalhando e hoje você sabe que eu consigo comprar os vestidinhos da Calvin. É, né? Então, se eu disser de sucesso, eu estou com sete meses que eu fiz o primeiro envio. Hoje eu não trabalho em outra coisa. Eu não precisei fazer o processo de transição porque a minha vida acabou me levando, né, muito rapidamente a trabalhar só com os envios, só como personal shopper. Um outro exemplo que eu tenho para vocês é a Renata, que quase desistiu da profissão porque ela fez um outro curso que era caro e ruim. Aliás, o que mais tem hoje são pessoas vendendo cursos muito ruins e bem caros, né, meu Deus? Mas ela encontrou no meu treinamento a solução para todos os problemas dela e como ela poderia, de fato, ganhar dinheiro como personal shopper. Primeiro, você está gostando do trabalho? Como que esse trabalho mudou a sua vida? Na verdade, eu não estou gostando, eu estou amando, né, porque é uma coisa que eu sempre gostei. E já falei isso aqui e vou falar para as pessoas que ainda não ouviram. Então, há cinco anos atrás, quando eu vim morar aqui e já estava decidida a fazer personal shopper aqui, eu comecei a fazer. Só que quando a gente começa alguma coisa sem preparo, gente, é a pior coisa. O despreparo é a pior coisa. E no meu caso foi isso. Aí você vai me perguntar assim, Nossa, mas você não fez um curso antes de começar? Ah, fiz. Fiz, fiz sim, um curso. Então, por momento nenhum, é claro, eu vou citar nomes de quem eu fiz e até porque passou. Mas alertar vocês de realmente fazer o curso certo. É a diferença. Eu falo que o curso da Vanessa, na minha vida, foi um divisor de águas e foi realmente. Porque quando eu comecei há cinco anos atrás, fiz o curso não desmerecendo a profissional da época, que tentou passar para mim da forma que às vezes ela mesmo aprendeu ou às vezes ela mesmo trabalha, mas não foi o suficiente para eu deslanchar e ter sucesso. Tanto é que eu fiz por pouco tempo, mais ou menos um ano, e parei. Porque eu não sabia trabalhar da forma profissional, eu não sabia cobrar da forma certa. Aquilo foi me bloqueando de uma tal forma porque eu não conseguia desenvolver um trabalho profissional. Porque ser personal shopper e redirecionadora é uma profissão. Você é um profissional e você tem que trabalhar dessa forma profissional, independente de quem seja. Família, irmãos, independente. Então eu não soube fazer isso e tive que parar. Fui bloqueada de uma tal forma que eu falei, não quero mais isso. Mesmo gostando muito. E aí, ao ponto de eu ouvir, na época, cliente, próprios amigos e família falar assim, Nossa, mas você está do lado do Walmart e você vai me cobrar para fazer isso? Tipo assim. Então eram coisas que eu falei, não, eu não quero mais ouvir, não quero mais... Se eu não sei falar não, se eu não sei trabalhar da forma profissional, eu não vou trabalhar de graça, né? Então foi onde eu parei. Aí depois de muitos anos que eu trabalhei, três anos no Whole Foods, no mercado orgânico. Trabalhei esses três anos lá. E aí meu marido falava, você tem que voltar a fazer personal, você tem que voltar e tal. E sempre me incentivando. E aí onde eu falei, ok. Aí resolvi, em uma propaganda da Vanessa, do nada, assim. Eu vi o curso e falei assim, ai meu Deus, será? Aí a hora que eu fiz o curso, a hora que eu entrei e falei assim, não, eu vou voltar e vou fazer o curso. Gente, foi assim, mudou completamente. Quando eu fiz o curso, só quem já fez e vocês que ainda vão fazer, vocês vão ver que o curso da Vanessa é um curso que realmente você aprende o que você tem que fazer no dia a dia. É um curso que ela explica o que você realmente tem que falar. Não adianta dar jeitinho, não adianta fazer... Não! Ela explica a real e tem que ser assim. Então foi através do curso dela que aí tudo começou. Eu fiz o curso há um ano atrás. Trabalhei da... Estou trabalhando da forma como eu aprendi no curso. E vou falar, aprendo até hoje porque o curso não é assim. Você faz e acabou. Você tem que aprender todos os dias. Todos os dias. E tem também a Marta, a Letícia, a Gabriela, a Paula, a Tereza, a Márcia, a Bia, a Michele. Você sabe que o maior erro das brasileiras que chegam aqui nos Estados Unidos é acreditar que não tem oportunidade de escolherem com o que elas querem trabalhar. Infelizmente, elas acham que elas precisam aceitar qualquer tipo de emprego para ter a sua renda garantida. E nem sempre isso é verdade, gente. Elas acreditam que para ganhar um bom dinheiro aqui nos Estados Unidos é necessário você trabalhar muitas horas por dia. Porque aqui, afinal, a gente ganha em horas, né? E com isso, elas se matam de trabalhar, elas sacrificam a sua saúde, deixam de conviver com seus filhos e no final elas não recebem um retorno justo por todo esse esforço. Como eu falei, a gente normalmente ganha por hora aqui, tá? Então, eu converso diariamente com várias mulheres que também moram aqui nos Estados Unidos e que, assim como você e eu, vieram para cá em busca de mais segurança, mais qualidade de vida, em busca de um futuro melhor. E hoje, elas conseguem até ter uma vida melhor do que no Brasil? Não sei, talvez sim. Mas a que custo elas conseguem ter essa vida? Na verdade, eu acho que elas têm uma vida muito melhor do que elas tinham no Brasil, né? Muitas trabalham com produtos de limpeza, que são fortes e que acabam com a saúde. Elas sentem dores por todo o corpo devido às más condições de trabalho. A gente sabe como é que é. Outras mulheres, elas são humilhadas dia após dia. Quem é brasileira e mora aqui, provavelmente, já teve um chefe assim em algum momento da vida. Eu já tive, principalmente por conta do nosso acento que eles falam, né? E também, eu já passei por isso, como eu falei para vocês. Um dia eu conto para vocês essa história, porque não foi só uma vez, foram algumas vezes. E na maioria delas, sempre por conta do nosso sotaque, quando a gente fala inglês, como eu falei para vocês, né? Mas, uma outra hora, eu conto para vocês essa história, porque é uma história muito longa. Gente, antes de contar a minha história, eu quero contextualizar um pouco para vocês, tá? Eu trabalho como personal shopper e redirecionadora de caixas há quase 10 anos. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos fazem 11 anos e praticamente há 10 anos eu faço isso, tá? Mas, em um determinado momento da minha vida, eu precisei ter dois trabalhos. As coisas mudam, né? É uma longa história, mas depois eu conto para vocês esse processo todo, tá? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, um dos meus primeiros empregos foi trabalhando como vendedora numa loja de cosméticos. Porque eu já fazia isso anteriormente, eu gostava dessa área. Eu tinha bastante interesse nessa área de maquiagens e cosméticos, produtos de beleza em geral. Era o que a gente fazia há 10 anos atrás, quando eu comecei, quando eu mudei para cá, tá? Então, eu decidi unir o útil ao agradável e eu fui trabalhar nessa loja de cosméticos, porque era o que eu tinha naquele momento. As contas estavam batendo na porta e eu tinha que aceitar. Eu recebi uma proposta e eu fui trabalhar nessa loja, né? Eu não tinha como dispensar. A gente tinha conta para pagar. Eu precisava ajudar meu marido no mortgage da casa. A gente tinha supermercado para fazer. Na época, estava super caro, o dólar tinha subido. Imagina agora, como é que ele não está, né? Nessa época, eu também estava planejando a minha gravidez. Então, assim, veio tudo ao mesmo tempo, né? Eu fui trabalhar nessa loja de cosméticos. Eu fiquei um bom tempo lá. E eu sempre busquei dar o meu melhor em tudo que eu fazia lá dentro. Até mesmo porque eu já tinha uma pequena experiência. Eu acredito que se você se propõe a fazer um trabalho, né? Você tem que ser a melhor naquilo que você faz, né? Ou pelo menos você tem que estar entre as melhores. A gente tem que ser muito boa em tudo que a gente faz. E era isso que eu buscava, né? Eu sempre era uma das primeiras a chegar quando estava schedule, né? Quando estava agendada para aquele horário. Eu tratava todos os meus clientes com muita educação. Eu era prestativa. Eu buscava entender o que o cliente estava precisando. Na verdade, eu faço isso até hoje. Mas quando você trabalha em loja, isso é muito mais assíduo, né? Às vezes, eu até pesquisava coisas no Google sobre algum creme. Ou produto de cabelo. Caso algum cliente me perguntasse alguma coisa, eu ia ter uma resposta para ele. Se eu ouvisse que aquele produto estava em alta. Enfim, eu mesma ia atrás das informações, né? Claro que em troca disso tudo, a gente quer receber um salário compatível. Mas, às vezes, as coisas não são bem assim, né? Porque apesar de todo o esforço que eu tinha, da minha boa educação, eu não tinha esse mesmo tratamento que eu dava para os meus clientes por parte dos meus chefes. Lá da loja onde eu trabalhava. Foi uma época de pouca humilhação, eu digo assim, sabe? Porque para nós mulheres, a nossa autoestima fica um pouco lá para baixo, né? E acaba refletindo um pouco assim em todas as áreas da nossa vida. Mas eu precisava me manter lá, eu estava firme e forte dia após dia lá no meu trabalho, porque eu precisava desse emprego. E principalmente porque depois, nesse meio tempo, eu acabei descobrindo que eu tinha engravidado. E nessa hora foi um momento, assim, de muita, muita felicidade para mim. Porque eu tive muitas perdas gestacionais no meio do caminho e eu consegui realizar esse sonho da minha gravidez. E quando eu descobri que eu estava grávida, isso foi, assim, uma coisa muito importante na minha vida. Eu tive várias perdas, eu vou contar para vocês que eu tive, acho que umas cinco perdas antes de eu conseguir realmente segurar essa gravidez. E estar trabalhando naquele momento grávida, eu falei, tudo que eu mais queria era essa gravidez, né? E eu preciso muito desse trabalho. Então, eu estava feliz pela minha gravidez e estava feliz porque eu tinha aquele trabalho. Aquele momento, ele era muito especial para mim. Porque eu tinha certeza naquele momento que tudo ia dar certo, né? E passaram-se os meses, a minha filha nasceu, graças a Deus. E eu não pude, infelizmente, continuar trabalhando na loja porque eu tinha a minha filha para cuidar. E aí que a gente começa a pensar nas coisas, né? Apesar de toda a mágica e toda a felicidade da minha nova vida, né? Como mãe, eu precisava pagar as contas porque as contas continuavam vindo, né? E agora eu tinha uma nova responsabilidade que era a minha filha. E vocês sabem que, para quem é mãe que já tem uma criança, né? Principalmente um bebê, ele requer alguns muitos gastos adicionais com pediatra, alimentos especiais, medicamentos. Tudo isso a gente precisa contabilizar e nem sempre a gente contabiliza, né? Então eu precisava voltar a trabalhar, não tinha como ficar em casa, né? O que eu ia fazer? E aí se eu te contar toda essa história de como eu fiz, o que eu fiz, esse vídeo vai virar uma novela e não é isso que a gente quer, né? Eu vou resumir aqui, tá? A minha vida. Porque eu sou daquela coisa de quem quer dar um jeito, né? E eu sempre corri atrás dos meus objetivos e de todos os sonhos que eu tinha. E eu queria até aproveitar esse vídeo para te contar dois momentos que foram muito marcantes e assim muito definitivos nessa minha jornada. Com todo esse meu trabalho fora, eu chegava em casa morta de cansaço, eu chegava com as pernas latejando de dor, porque quando a gente trabalha em pé é aquela coisa, né? E eu chegava em casa, a primeira coisa que eu ia fazer era ver a minha filha. Porque mesmo cansada, eu chegava em casa e eu falava, ela tá lá. Eu colocava um sorriso no meu rosto, eu ia lá até o quarto dela para dar um abraço nela. Mas eu chegava tarde em casa e eu nunca conseguia dar esse abraço. Porque ela estava sempre dormindo. Quem trabalha em retail, quem trabalha em loja, sabe como que são os horários. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha. E isso estava me deixando extremamente chateada, extremamente triste. Tinha até um outro episódio, que foi quando eu recebi um vídeo da creche da minha filha, que eu deixava a minha filha na creche e eu ia trabalhar. E lá na creche eles me mandaram um vídeo. Apesar de eu estar trabalhando, eu sempre estava com a mente lá, né? Pensando como é que ela estava. Porque a gente se preocupa. Era o que eu queria. Era uma criança, né? E eu recebi esse vídeo. Quando eu peguei o celular, era um vídeo da minha filha muito lindo. Eu chorei muito, gente. Na hora que eu recebi esse vídeo. No vídeo, lá na creche, ela estava dando os primeiros passos dela e ela estava sorrindo. E ela estava muito bonitinha. Dava até para ver a cara de alegria dela. Só que eu não estava lá para ver ela dar os primeiros passos, sabe? Naqueles minutos em que eu estava vendo aquele celular, eu fiquei muito emocionada como eu estou com vocês aqui agora. Até porque eu não consegui ver a minha filha dando os primeiros passos porque eu trabalhava fora. E para quem é mãe, sabe quanto isso significa na vida da gente, né? Isso me doeu muito. Porque eu esperei a vida toda para ter uma criança, né? Depois de todas as minhas perdas. E quando chega esse momento, eu não estava lá para acompanhar. Foi muito difícil. E a partir daí, eu decidi que aquele dia em diante, a minha vida de mãe, a minha vida de mulher, a minha vida de esposa, ela não ia ser mais daquela forma. Porque não era aquilo que eu queria, entende? É até engraçado que quando a gente pensa numa mudança drástica assim na nossa vida, a gente fica até com medo do que pode acontecer. Porque a gente nunca sabe se aquela é realmente a melhor decisão que a gente vai tomar na nossa vida. Eu acho que até para largar a nossa vida lá no Brasil e vir para os Estados Unidos, tanto eu como aposto que você também teve aquele medo de saber o que ia acontecer, né? Eu sei que eu não estou errada. Enfim, eu sentia que o que ia me fazer feliz naquele momento era trabalhar em casa, porque eu ia ter todo o tempo para a minha família, eu ia poder oferecer para eles uma excelente qualidade de vida, eu ia poder acompanhar o crescimento da minha vida. Eu queria algo que realmente me oferecesse boas condições financeiras, mas eu queria principalmente ter a minha liberdade de tempo. E foi nessa profissão de hoje, a minha profissão de personal shopper e redirecionamento, que eu consegui, graças a Deus, encontrar tudo isso. Porque quando eu estava planejando a minha vida focada exclusivamente nesse trabalho, eu acabei pesquisando e eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas que tinham procurando por profissionais especializados em envios de produtos. Engraçado, eu fui até aprendendo e fazendo tudo sozinha naquela época, né? Porque as informações sobre como enviar produto da forma correta e lucrativa, elas não eram tão acessíveis como elas são hoje. Então, assim, eu tive que fazer muitas pesquisas. E era muito difícil saber como tudo devia ser feito, mesmo para mim que já tinha uma certa experiência enviando as caixas para os familiares, para os amigos e para os primeiros clientes que eu tinha lá atrás, no começo da história. Eu fazia todo esse processo que eu pensava que era o processo certo. E eu fazia os envios. E adivinha o que acontecia? Aconteciam vários problemas. Porque as caixas eram tributadas altamente. Eu não sabia exatamente como eu fazia as declarações. Eu não tinha balança para pesar as caixas. Então, no começo, eu ficava na fila do correio para fazer as declarações. Era um caos, era uma perda de tempo. Tudo aquilo tomava um tempo louco. Eu falei, não dá para ser assim, né? Então, eu resolvi me aprofundar nesse trabalho. Eu resolvi aprender tudo o que fosse necessário para que esse trabalho desse certo para mim. E como eu falei para vocês, naquela época, eu não tinha muita coisa para ler e para estudar. Nem vídeos assim do assunto a gente não tinha. Então, eu fui eu mesma estudar focada em fazer o negócio dar certo e ganhar bastante dinheiro com o personal shopper de acordo com a minha experiência, com o que eu já tinha passado. Porque eu sempre tive sonho de morar em Orlando, que é onde eu estou hoje. E esse foi um dos sonhos que me sustentou naquela época. Porque eu preciso fazer isso dar certo, porque eu preciso mudar para Orlando. E se eu falar para vocês, como tudo aconteceu, de lá até aqui, a gente vai ter um filme sobre a minha vida, né? Mas eu vou resumir, tá? Eu tive que me esforçar muito. Foi tudo muito difícil e eu errei muito, muito mesmo. Mas hoje eu vejo que para você chegar na rota do sucesso, na rota do acerto, você tem que se espelhar em quem já acertou, né? Você não precisa errar porque alguém errou, porque tem alguém disposto para te ensinar, né? E naquela época eu não tinha ninguém para me ensinar nada. E era tudo diferente. Eu não tinha, eu mesma, eu não tinha uma Vanessa Klein naquela época para poder me ensinar o que fazer, né? E hoje eu estou muito feliz. Mas eu estou muito, muito feliz mesmo. Porque eu consegui conquistar tudo o que eu queria. Hoje eu moro em Orlando e visitar a Disney para mim já não é mais um sonho, é um passeio que eu faço nos finais de semana. Então, assim, eu mesma posso fazer os meus horários, eu cuido da minha filha, eu cuido da casa, eu faço as compras dos meus clientes, eu consigo viver uma qualidade de vida, aquela que eu sempre quis. E quando a sensação é boa, o sentimento, ele é genuinamente verdadeiro, né? E a gente quer compartilhar, porque é exatamente isso que eu quero fazer com vocês nesse momento. Eu quero compartilhar isso. Porque entre trancos e barrancos, são aproximadamente 10 anos trabalhando com envio de produtos para o Brasil ou até para qualquer outra parte do mundo, né? Aqui dos Estados Unidos para o Brasil são 10 anos. E foi por causa dessa experiência que ao longo do meu tempo, eu consegui desenvolver uma metodologia que simplifica todo o trabalho e todo o processo que você precisa aprender para atingir pelo menos 3 mil dólares mensais, enviando caixas da forma correta e conseguir fazer disso um negócio próprio, trabalhando aí da sua casa e no tempo que você puder. Então, pega um papel, pega uma caneta, presta bastante atenção no que eu vou te ensinar agora. Se ajeita aí na sua cadeira ou separa um cantinho silencioso na sua casa, porque essa realmente pode ser a oportunidade que você precisa para ter qualidade de vida, saúde e renda aqui nos Estados Unidos. Escreve aí bem grande. CD. Não é sede de água, tá? É sede assim, olha. C-E-D-E, tá? Essa sigla, ela significa comprar, embalar, declarar e enviar, tá? Mas antes de qualquer coisa, é bom que você entenda como que você quer atuar nesse ramo, tá? Como que você quer fazer a sua atuação no envio de produtos para o Brasil. Porque existem duas formas de atuação e você, na verdade, não precisa decidir nada agora por qual delas você quer começar. Mas é importante que você entenda a diferença das duas, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença das duas e depois que você conhecer todo o processo que eu vou te mostrar aqui. Aliás, quando você tiver experiente, você pode fazer as duas, se você quiser, sem problema. Mas é importante que você entenda a diferença das duas, tá? A primeira forma de trabalho seria o personal shopper, tá? A personal shopper é aquela que vai até a loja, faz as compras para o cliente, embala e envia. Ou seja, o cliente, que pode até ser o seu parente, né? O seu amigo, enfim, tá? Ele vai entrar em contato com você e ele vai falar o seguinte. Oi, Vanessa, tudo bem? Eu queria comprar algumas roupas, eu queria comprar um desodorante, um tênis, aí nos Estados Unidos. Você pode me ajudar a fazer essa compra? Você pode me enviar? Aí você vai ver se você quer fazer esse trabalho. Você aceitando, você vai fazer todo o processo que eu, na verdade, eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? E aí você manda para o cliente. Então, pronto. Entendemos que o personal shopper é assim, né? Basicamente isso. O cliente entra em contato com você, aí você vai ver se você aceita, faz a compra para ele e pronto. Também existe uma outra forma de atuação, que seria a forma do redirecionamento, tá? No caso do redirecionamento, o redirecionador vai disponibilizar para o comprador lá no Brasil um endereço aqui nos Estados Unidos, tá? Um endereço físico aqui nos Estados Unidos, uma caixa postal ou o endereço da sua casa, enfim. Aí o comprador vai lá do Brasil nos sites americanos, ele vai fazer a compra, ele precisa ter cartão de crédito internacional, tá? Ele vai fazer a compra e vai mandar entregar no endereço que você passar para ele, tá? Aí quando a encomenda chega no endereço que você passou para ele, você vai avisar o cliente que chegou a encomenda, o cliente vai te pagar o valor do frete, do serviço, enfim, e você vai enviar o produto para o cliente lá no Brasil, tá? Então, na prática, como é que funciona? Vamos lá. O cliente Marcelo, ele está lá no Brasil, ele entra no site da Amazon, por exemplo, americana, tá? Ele vai fazer uma compra, ele vai comprar tênis, roupas, enfim, ele vai fazer várias compras, ele vai mandar para o seu endereço. Porque o que acontece? O Marcelo estando lá no Brasil, a Amazon americana muitas vezes não faz essa entrega para ele, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com você, e vai falar, olha, eu preciso comprar algumas coisas ou comprei algumas coisas e eu queria entregar aí no seu endereço para que você redirecione aqui para a minha casa. Normalmente, é assim que a gente faz, é assim que funciona, tá? Então, o que acontece? A compra do Marcelo vai chegar aqui, né, na minha casa, na sua casa, enfim, no endereço que você der, aí eu vou explicar para ele todo como funciona, eu vou pesar a caixa do Marcelo, eu vou passar o valor de frete, o valor de serviço, o Marcelo paga e eu despacho para ele, tá? É mais ou menos assim que funciona a parte do redirecionamento. E o personal shopper, o personal shopper, a pessoa entra em contato com você, aí ela vai te dizer o que ela quer comprar, depois que ela te disse o que ela quer comprar, você vai agendar um dia para sair na loja e fazer as compras do personal shopper para ela, ela te mandou o dinheiro antecipado, você vai fazer as compras, depois que você fez as compras, o processo é praticamente o mesmo que o do redirecionamento, você vai embalar as compras que você fez para a pessoa, colocar numa caixa, passar o valor de frete, valor do seu serviço, a pessoa paga e você despacha, tá? Então, esse é o personal shopper, quando você vai fazer as compras para o cliente. E o redirecionamento é quando o cliente faz as compras e manda entregar para você redirecionar para ele. Caso você não tenha entendido muito bem as explicações, não tem problema, pause o vídeo, volta e assiste de novo, até que fique bem entendido a diferença entre personal shopper e redirecionamento, tá bom? Se você entendeu tudo que eu falei até agora, então vamos lá, vamos continuar as nossas explicações aqui, vamos continuar a nossa aula. Agora, eu vou te mostrar como é que funciona o passo a passo do caminho da mercadoria que está aqui nos Estados Unidos até chegar lá no Brasil. Então, pega o seu caderno, continua anotando, tá? Depois de você ter escolhido a sua forma de trabalho, é fundamental que você entenda como fazer as compras do seu cliente. Então, a gente entra lá na primeira letra do nosso sede. Compras, esse é o primeiro passo da nossa metodologia, comprar, tá? Mesmo que você goste do redirecionamento, é importante que você entenda desse pilar, porque o cliente vai pedir a sua ajuda para fazer a compra, ele vai pedir a sua ajuda para comprar, tá? Então, vamos lá. Anota aí, você precisa fazer o dinheiro do seu cliente render. Anotou? Se ele te dá mil dólares para fazer uma compra, é um grande diferencial seu usar esses mil dólares da forma mais rentável possível para o seu cliente. Você precisa fazer o dinheiro do seu cliente render. E a melhor forma disso acontecer, obviamente, é comprando onde estiver mais barato, aí na cidade onde você mora, tá? A sua cidade, por menor que seja, ela não vai te impedir de trabalhar com envios de mercadorias. Isso é um fato. Porque quando eu comecei, eu morava numa cidade chamada Pensacola, que é uma cidade de 52 mil habitantes, e lá eu consegui fazer muito dinheiro atendendo os meus clientes que sempre me procuravam, tá? Porque toda cidade, gente, aqui nos Estados Unidos, toda a cidade tem pelo menos um Walmart ou uma Target, tá? E nesse começo, na verdade, elas são suficientes para você conseguir atender os seus clientes. Isso eu garanto para vocês, tá? Depois, se você quiser, se você vê uma demanda, se é isso que você quer, você pode se mudar para uma cidade maior, né? Se for possível para você, se você já estiver ganhando muito bem com a sua profissão, porque eu te garanto que você vai estar, tá? Hoje, eu estou aqui em Orlando, graças a esse meu trabalho lá de Pensacola. Porque se eu conseguir fazer o meu negócio lá em Pensacola, tudo é possível, gente. Tudo é possível, tá? Mas vamos voltar aqui. Como é que você pode fazer, então, o dinheiro do seu cliente render? São várias formas e eu vou citar algumas delas aqui para vocês, tá? Primeiro, ter cupom de desconto, aproveitar as ofertas sazionais, como Black Friday, liquidações, feriados, todos que a gente tem aqui, Cyber Monday, enfim, a gente tem vários feriados, tá? Então, em resumo, anota. Você precisa fazer o dinheiro do seu cliente render. Cidade pequena não vai importar para você. Você é que tem que fazer as coisas acontecerem. Você precisa ter cupom de desconto. E você precisa aproveitar as ofertas sazonais. É importante também que você faça um calendário com todas as liquidações e as ofertas do ano. E um dos pontos principais, organizar os grupos de compras. Porque com o domínio de como fazer as compras, a gente vai entrar no segundo momento, que é o nosso segundo passo da metodologia. Embalar. Então, anota aí. A gente teve o primeiro que era comprar e agora a gente tem embalar, tá? Você já foi lá, você já comprou, o cliente está feliz com as coisas boas que você comprou. Porque, anota de novo, o dinheiro do cliente tem que render. Esse é o nosso lema aqui, tá? O dinheiro do cliente tem que render. Inclusive, na verdade, esse é o meu bordão como personal shopper, né? Eu sempre faço o cliente, o dinheiro do cliente render. Eu falo para eles, eu faço o seu cliente, eu faço o seu dinheiro render, tá? Então, essas compras que você acabou de fazer, elas vão precisar ser embaladas, e elas vão precisar ser embaladas de uma forma segura, tá? E com alguns cuidados básicos. E quando eu falo alguns cuidados básicos, é porque eu já vi caixas muito mal embaladas que chegaram lá no Brasil e chegaram todas molhadas, chegaram rasgadas. Então, é muito importante que a gente saiba como embalar. E isso de a caixa chegar rasgada e molhada é muito mais comum do que você imagina, tá? Porque imagina a distância daqui dos Estados Unidos para o Brasil, podem acontecer imprevistos, as caixas ficam paradas, enfim. O cliente vai se frustrar? Vai se frustrar. Você vai ficar chateada? Você vai ficar chateada. Então, é imprescindível que você saiba como embalar. Dá para evitar tudo isso 100%? Não dá. Mas o seu papel, enquanto o personal shopper e redirecionador, é diminuir drasticamente para que isso aconteça, né? Para que isso não aconteça para o seu cliente, tá? Então, você tem essa obrigação. Então, é importante que você saiba embalar a caixa com materiais corretos e materiais que ofereçam uma boa resistência, uma boa resistência à umidade, à água, enfim. Existem várias fitas que você pode usar. Tem essas fitas assim, desse jeito, tem fitas marrons assim, tem essas fitas transparentes. Dependendo do tipo de caixa, é o tipo de fita que a gente vai usar. Porque existem várias marcas diferentes de fitas e vários tipos diferentes. Para cada situação, a gente põe um tipo de fita diferente, justamente para a gente conseguir evitar que aconteça isso, tá? Já aconteceu comigo, inclusive, de eu ter enviado uma caixa, a caixa ter chegado rasgada, amassada lá no Brasil. Já aconteceu de ter chegado caixa de enxoval minha molhada, só que, por sorte, eu sabia fazer, eu embalei corretamente e eu consegui evitar maiores danos para o meu cliente, tá? E como eu tenho uma relação muito boa com os meus clientes, é óbvio que, quando acontece alguma coisa com as caixas, o cliente não gosta muito, né? Mas, a gente já conversa com o cliente antes, já oferece serviços para que a gente evite isso, né? Apesar de quando a caixa sai das nossas mãos, a gente não tem mais controle sobre ela, é muito importante que você esteja em contato com o cliente, seja clara, seja honesta com o seu cliente, explique sobre os problemas que podem acontecer e tente evitá-los, tá? Porque os problemas podem acontecer, com certeza, mas se a gente consegue evitar e consegue explicar a forma de evitar esses problemas, vai ficar muito mais claro e o barato, o combinado não sai caro, como se diz, né? Esse exemplo da caixa que eu falei para vocês, até que a caixa chegou molhada, como eu tinha uma relação muito boa com a minha cliente, na época ela entendeu e ela é minha cliente até hoje, então por isso que eu falei para vocês, né? Que é importante a gente ter alguns cuidados na hora de enviar as caixas, na hora de embalar as caixas, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, mas é muito importante que você tenha transparência também com o seu cliente, explica exatamente todos os processos do embalo de uma caixa, os serviços que você pode oferecer para a gente evitar futuros aborrecimentos em relação à forma como a caixa foi embalada, como a caixa chegou e o que pode ter, o que pode acontecer, né? No meio do percurso, tá bom? Então, estamos ok. A caixa foi embalada, agora a gente vai para o terceiro passo da nossa metodologia. O terceiro passo é declarar. Então, vocês estão percebendo, a gente tem o C e D de declarar, tá? Declarar. É importante que você saiba declarar os produtos do cliente da forma mais coerente e correta possível, porque os impostos, eles são atribuídos em cima da declaração que você fizer, tá? Que o seu cliente te passar o que você fizer. E na declaração, tudo é muito importante. Tudo. E essa é a principal dificuldade de quem envia produtos daqui dos Estados... Essa é a principal dificuldade que as pessoas que enviam produtos daqui dos Estados Unidos para o Brasil tem, tá? Só que só é difícil, na verdade, para quem não segue o meu método, né? Porque as minhas alunas, as minhas alunas, elas dominam essa parte de declaração com mais facilidade, inclusive, porque eu criei para elas um caminho claro, um caminho simples para fazer as declarações da forma correta, da forma coerente, dentro das regras que a gente tem que fazer, sem confundir tanto o cliente como confundir os profissionais, tá? Então, declarar com as nomenclaturas corretas, com as quantidades exatas, com o peso certo, colocar tudo direitinho na declaração vai evitar que o cliente pague os impostos desnecessários. Eu vou até dar uma dica extra para você, dica extra para você, tá? depois que você fechar a caixa do seu cliente com a mercadoria, pesa a caixa antes de levar, antes de você passar o valor do frete para o cliente. Você vai pesar a caixa porque nesse momento de você fazer o peso, você vai conseguir saber aonde você vai poder economizar mais para o seu cliente porque você vai pesar e você vai fazer a comparação do valor do peso da caixa e o valor do custo do envio, né? Você vai escolher qual que vai ser o envio mais adequado e você vai evitar que o seu cliente pague custos adicionais desnecessários para enviar uma caixa, por exemplo, tá? Então, até agora, então, a gente tem os produtos que estão dentro da caixa, os produtos eles já estão declarados, né? E a gente pesou os produtos, a caixa, para saber qual é o valor do frete que a gente vai passar para o cliente, tá? E aí, a gente vai fazer o envio e esse é o último passo da nossa metodologia sede para você enviar os produtos dos Estados Unidos para o Brasil, tá? Antes de falar sobre o envio, vamos recapitular o que a gente viu até agora em toda essa explicação da minha metodologia sede, tá? Passo 1, comprar Passo 2, embalar Passo 3, declarar E agora a gente vai para o passo 4, que é o passo de enviar. Enviar na hora de você endereçar sua encomenda, é imprescindível que você use as etiquetas impressas, ou é recomendável até, né? Que você use as etiquetas impressas e lembre-se que aqui nos Estados Unidos, os dois endereços, eles devem ser escritos do mesmo lado da caixa, tá? O remetente vai ficar no canto superior, esquerdo, e o destinatário a gente sempre coloca no centro. Isso no caso de você fazer um envio mais manual, tá? A escolha da empresa de envio que você vai utilizar, né? Vai depender, aliás, de alguns detalhes bem importantes, tá? Primeiro, o peso e o valor que tem a encomenda, qual é a urgência do cliente para o recebimento dessa encomenda, tá? Se tem alguma característica especial ou se tem alguma restrição dentro da caixa, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Porque você levando esses três pontos em consideração, você vai conseguir escolher a transportadora que se adequa melhor para fazer, para realizar o envio da caixa para o seu cliente, tá? Então, é imprescindível que você precise dominar muito bem esse ponto, porque são vários tipos de serviços que a gente tem para fazer os envios das caixas, tá? Tem os envios tradicionais que são os correios americanos da USPS que tem três tipos, tem o Priority, o Express e o First Class International, né? Que a gente fala. Aí você pode tanto enviar por DHL, por FedEx, por DHL Express tem a TNT, tem a UPS e tem também as transportadoras, tá? Aquelas transportadoras que a gente está usando normalmente, tá? Então, com todos esses pontos que você aprendeu que eu falei aqui para vocês, desde que eles sejam executados do jeito certo, os produtos eles vão chegar da forma mais econômica possível e mais rentável possível para o seu cliente, tá? E o que eu acabei de te ensinar aqui é a forma correta, é o jeito certo de fazer os envios. Não só o certo, como a melhor maneira de fazer esses envios, tá? Aí você vai falar, ok, Vanessa, eu já entendi quais são os processos para fazer os envios de uma caixa com segurança, eu já entendi que a gente precisa dominar esses quatro pontos, que quais são os quatro pontos? Comprar, embalar, declarar e enviar. Tá, você já entendeu que você tem que dominar esses quatro pontos, mas e aí? Você não tem clientes, né? Você fala, Vanessa, mas eu não tenho clientes, Vanessa, pra quem que eu vou enviar as minhas coisas, ou pra quem que eu vou enviar os produtos, né? E aí eu vou falar pra vocês que dentro da minha metodologia tem uma técnica, que é a técnica do ganho rápido, que consiste em três simples passos pra você conseguir os seus primeiros clientes pelos próximos dias. E essa técnica de aquisição dos clientes, quando ela é combinada com a metodologia sede, ela vai ser responsável por gerar três mil dólares ou mais todos os meses no seu bolso. É simples, é simples, essa metodologia é muito simples, é tão simples que até o seu filho pequeno vai conseguir fazer, sério, gente, combinada com a técnica e a metodologia é muito simples, tá? Existem milhares, milhares de pessoas lá no Brasil que precisam de alguém aqui nos Estados Unidos pra enviar os produtos pra eles. E eu te falo isso porque existem muitas coisas que você pode enviar, você pode enviar enxoval, você pode enviar roupa, você pode enviar perfume, vitamina, telefone, celular, computador, tênis, roupa, tem de tudo que você pode enviar, brinquedo, tudo, tudo. Olha só que interessante, no Brasil, segundo pesquisas do IBGE, são mais de 15 milhões, 15 milhões de pessoas que ganham mais de 10 mil reais por mês lá no Brasil. E pra essas pessoas é muito mais barato, independente do valor do dólar, é muito mais barato e muito mais vantajoso comprar as coisas aqui nos Estados Unidos sem que essas pessoas precisem viajar, porque numa dessa ela vai economizar o tempo dela, ela vai economizar dinheiro e vai economizar o estresse e aí todo mundo ganha, né? Porque quando você vem pros Estados Unidos você tem um gasto, quando você tá lá você tem gastos diferentes, né? Então tá percebendo que nesse trabalho quem define as regras do jogo é você? É você que vai definir, você vai definir o seu horário de trabalho, você vai definir os seus dias de trabalho, a sua jornada durante o dia, você também vai conseguir definir a sua clientela, você vai conseguir definir a clientela que você quer atender, literalmente você é quem define tudo nesse trabalho, tá? mas deixa eu voltar aqui rapidinho a técnica que vai te fazer conquistar os seus primeiros clientes, tá? Caso você esteja começando do zero, né? Ou se você ainda quiser mais clientes, caso você já trabalhe na área e se você precisa desenvolver aí ainda mais, você pode utilizar essa técnica também, tá? A técnica do ganho rápido consiste em primeira parte pesquisa você vai pesquisar ao seu redor o que que as pessoas querem comprar e você vai oferecer o que elas buscam o seu primeiro cliente ele vai vir daí dessa parte, tá? Mas antes de você oferecer o seu serviço ou você explicar o seu trabalho é importante que você tenha dentro de si total clareza do que você faz e é importante que você se apresente com profissionalismo e segurança naquilo que você estiver falando, tá? Ninguém vai contratar uma pessoa insegura sobre o próprio serviço, né? Quando a gente não sabe explicar aquilo que a gente faz, então esquece, tá? E ainda dentro da pesquisa pra você que já trabalha como personal shopper e redirecionadora e já tem os seus primeiros clientes mas você que quer acelerar os seus ganhos é importante que você defina o seu nicho de atuação é muito importante que você tenha um nicho, tá? Você precisa definir esse nicho porque a partir dele você vai conseguir se especializar no segmento que você escolher seja ele eletrônico roupa perfume artigos de luxo high fashion enxoval o que você definir tá? A especialização pra potencializar os seus lucros ela é fundamental porque ela vai te dar a possibilidade de você se tornar uma referência naquele mercado então por isso que é muito importante você ter uma especialização tá? A nossa próxima etapa da técnica do ganho rápido é a técnica da negociação tá? Aqui você vai definir quanto você cobra você vai definir formas de pagamento e é muito importante que você ofereça várias formas de pagamento tá? Porque cada cliente tem uma opção de preferência então você tem que definir também qual que vai ser a sua rotina qual rotina você vai precisar ter pra fazer o seu serviço tudo isso vai contar nessa parte depois a gente entra no contrato você precisa ter um contrato pra afirmar a relação de vocês entre você e o cliente tá? aí a gente tem a parte da fidelização se você tem um bom serviço se você faz um bom serviço um bom atendimento o seu cliente ele vai permanecer com você uma dica que eu posso dar pra vocês é pra vocês organizarem o calendário de compras organize o seu calendário de compras e deixa que o cliente saiba quais são os dias em que você estará disponível tá? dessa forma você vai conseguir fidelizar também mais facilmente é a partir da minha metodologia sede e da técnica do ganho rápido que eu criei o meu curso que se chama treinamento do sucesso 2.0 que hoje é considerado a maior referência de treinamento no mercado de envios de produtos para o Brasil com absolutamente tudo que existe de mais atual nele eu te ensino detalhadamente cada etapa que você precisa seguir para se profissionalizar no envio de caixas para o e faturar pelo menos 3.000 dólares por mês mesmo que hoje você não tenha cliente são 3.000 dólares livres no seu bolso para você gastar com o que você quiser tá então agora eu vou fazer o seguinte eu vou te mostrar o treinamento do sucesso 2.0 por dentro para você entender como é que funciona pois muito bem vamos lá deixa eu mostrar para vocês dentro do treinamento vocês vão acompanhar comigo todas as coisas que eu for colocando aqui na parte de cima tá vocês podem acompanhando junto comigo aqui dentro tem literalmente tudo que você precisa para desenvolver a sua carreira simples assim tá então vamos lá aqui no módulo um tem a parte da apresentação tem a parte da instrução do treinamento tá é muito importante que você use bem todas essas acompanhem bem todos os módulos da forma como ele tá porque dessa forma você vai conseguir desenvolver da melhor maneira o seu aprendizado tá então aqui você vai receber todas as informações necessárias e aqui vocês estão vendo onde está escrito comunidade do facebook aqui nessa parte da comunidade do facebook o que que acontece é um dos bônus que tem aqui dentro do treinamento tá nessa comunidade do facebook é onde as minhas alunas tiram todas as dúvidas onde a gente troca informações tudo que acontece dentro da nossa carreira dentro do nosso meio estão aqui dentro da comunidade do facebook tudo que tiver relacionado à carreira de personal shopper está dentro da comunidade do facebook tá é esse ambiente ambiente muito muito favorável para troca para troca para troca mútua de informações aqui a gente se ajuda na verdade dentro da comunidade do facebook tá e as vezes quando eu não tenho como atender algum cliente ou outro eu coloco lá na comunidade também falo gente tem um cliente assim assim quem quer atender esse cliente e fica disponível lá dentro da comunidade para quem quiser atender o cliente tá além disso tem é o canal do suporte também que você tem suporte ao aluno que a gente fala né se você tiver qualquer dúvida é na comunidade do facebook que você vai tirar todas as suas dúvidas também você tem livre acesso aí nessa comunidade e é um bônus que a gente oferece dentro do treinamento tá aqui tem o link da comunidade que a gente libera depois de oito dias que é justamente para você começar primeiro treinamento antes de entrar na comunidade porque você precisa estudar um pouquinho antes de entrar na comunidade até para não ficar perdida com as informações todas que a gente tem lá tá aí tem o suporte para alunas e a parte dos bônus exclusivos tá no módulo 2 o que que a gente tem a gente tem a parte para iniciar o seu negócio eu vou explicar as maneiras as melhores maneiras para você iniciar o seu negócio que a ideia é você começar sem investir praticamente nada né você vai precisar o que de uma fita uma balança um computador um celular se você tiver se você não tiver computador no começo não tem problema você pode usar o seu celular tá aqui nesse módulo 2 eu vou te mostrar os primeiros passos para começar o seu trabalho as melhores práticas para evitar que você ergue logo no início também tá para você que já é personal shopper e redirecionamento e redirecionadora eu te ensino a escolher um nicho de atuação também e quando eu falo para você que eu te ensino não é só através das aulas tá nas mentorias em grupo a gente também conversa sobre como tá o seu negócio para eu poder te ouvir e poder te auxiliar tudo isso você tem aqui no módulo 2 tá a parte que eu falo do nicho de mercado eu explico como você faz para atender o seu cliente tá aqui no módulo 3 deixa eu abrir para você aqui no módulo 3 você consegue ver olha o que é ser personal shopper como começar o seu trabalho como cobrar pelo seu trabalho aí tem um quiz para você responder que vai te ajudar a assimilar melhor tá e no redirecionar aqui no módulo 4 do redirecionamento também tem todas as informações que você precisa aliás tanto personal shopper como redirecionamento eu já expliquei um pouquinho para vocês no começo desse vídeo aqui né eu acho que vocês lembram dessa da da primeira aulinha que a gente estava fazendo tá aqui então você vai aprender com todos os detalhes essas duas formas de atuação aí você vai poder decidir se você quer uma ou se você quer outra se você quer começar fazendo as duas coisas tá aqui tem muita coisa gente olha isso como embalar e fechar como reutilizar a caixa é como calcular o frete de um produto para fazer os envios de perfumes e celulares como você faz para ganhar o cashback quando eu falo da suprimentos gratuitos para envio das caixas é uma parte muito importante que para quem não tem como investir no começo você tem como conseguir esses suprimentos gratuitos para fazer os envios das suas caixas eu vou te ensinar muito bem como embalar e como fechar as caixas que isso é muito importante né como calcular o frete tudo isso você tem aqui dentro desta parte tá eu explico tudo aula por aula como que vocês precisam fazer cada uma dessas partes tá quando eu falo para vocês que as minhas alunas elas são as melhores do mercado eu não tô exagerando né dá para vocês perceberem porque elas são as melhores do mercado porque esse material todo ele é muito completo então não deixa nenhuma dúvida tá aí quando a gente clicar aqui passando para o módulo 5 deixa eu abrir o módulo aqui no módulo 5 tá eu vou explicar para vocês como fazer um grupo de compra o módulo do grupo de compras ele é excelente para você que quer fazer por exemplo uma injeção de dinheiro rápido no seu bolso você precisa de agilidade é aqui você vai conseguir ter uma boa renda toda semana por exemplo né ou até todos os dias aí depende da sua disposição de tempo e da sua disposição de horário tá então aqui eu normalmente falo que quem precisa de um dinheiro mais rápido começa a fazer grupo de compras e eu te explico como fazer os grupos aqui com todas essas aulas tá e aí a gente vai descer aqui no tem um módulo 6 e como receber do seu cliente e aí depois a gente tem aqui ó quantas formas de recebimento tá aí a gente tem aqui no módulo 7 8 e no módulo 9 módulo 7 módulo 8 módulo 9 tá eu vou te ensinar tudo sobre declaração sobre empresa de envios tributos imposto órgão de fiscalização eu vou abrir cada um desses módulos para você ver quais aulas tem aqui dentro tá aqui eu reuni para você tudo que você precisa saber para declarar sua caixa do jeito correto sem que você erre nada tá porque normalmente a gente tem a gente sempre vê os mesmos erros sempre então aqui você não vai ter isso eu reuni também sobre as empresas de envio as melhores que é para garantir para você os melhores preços inclusive para os seus clientes tá e a garantir também que a caixa dele vai chegar no Brasil né e essas empresas que eu tô indicando aqui para vocês são as melhores tá são empresas que eu utilizo ou que eu já utilizei e são empresas que as minhas alunas elas utilizam e essas empresas elas oferecem desconto para as minhas alunas também tá isso aqui ó no módulo 7 e aí a gente tem o módulo 8 tá no módulo 8 eu vou falar sobre tributo e vou falar sobre imposto deixa eu abrir aqui ó tributo imposto e isenção um exemplo da dite do correio né do demonstrativo aqui eu tô organizando uma aula para colocar aqui reclamação no site dos correios o que que acontece tá aí a gente tem aqui no módulo 9 a parte de fiscalização dos correios também que é muito importante você saber né sobre essa parte de fiscalização de fiscalização quando a caixa chega no Brasil o que que acontece tem alguns pontos e se você não assiste essa aula o seu cliente não vai receber a caixa dele você precisa entender como fazer o envio direitinho inclusive nessa parte dos órgãos de fiscalização tá porque a gente sabe que a Anvisa tá aí para fazer o trabalho dela e o nosso trabalho é minimizar os impostos e colaborar também com o órgão de fiscalização tá e quando a gente vier aqui para o módulo 10 plataforma de gestão do seu negócio aqui olha eu explico como você faz para organizar os seus clientes e as suas vendas numa plataforma paga mas eu também explico numa numa plataforma gratuita caso você não tenha como investir não queira investir agora nesse momento tá então assim olha do módulo 10 em diante eu vou te mostrar como é que você deve fazer para ganhar dinheiro com o conhecimento que você adquiriu nos módulos anteriores tá tudo a partir daqui vai ser focado em fazer com que você conquiste os seus primeiros três mil dólares tá a partir daqui até lá no final vai ser assim e olha que tem 97 aulas gente é muita aula tá eu preciso que você anote uma coisa você vai precisar estar na busca do seu crescimento constante claro então quando você chegar nos seus três mil dólares você não vai ficar estacionada nele né você provavelmente e eu acredito que vai querer mais então temos aqui essa oportunidade para você você vai querer mais porque a gente sabe que o céu é o limite né como a gente fala o seu negócio de personal shopper e redirecionamento pode voar também tá então como eu falei antes para vocês você precisa cuidar bem dos seus clientes porque através deles que você vai pagar pelo seu serviço né que através deles desculpa que você é paga pelo seu serviço tá é muito comum que o cliente queira saber onde está a localização das caixas e as previsões de chegada então se a gente for olhar aqui no módulo 11 aqui ó módulo 11 aqui tem tudo explicando para vocês o que que você tem que fazer assistência ao cliente após o envio das caixas os sites para rastrear encomenda o follow up os depoimentos e os feedbacks você precisa coletar que é muito importante aqui tem uma parte de como usar o instagram para atrair os mais seguidores tem lista de enxoval e listas de lojas para quem quiser de repente começar a seguir nessa área eu explico para vocês como criar uma empresa aqui tem as informações complementares o pdf do treinamento as aulas conferências tá aqui eu falo dos trâmites da importação tem uma parte para executando seu sucesso que é uma parte super importante para o seu desenvolvimento tem ferramentas tem as lives comunitárias é eu queria até falar dos bônus para vocês essa parte da mentoria em grupo são essa essa que são as partes dos bônus tá nessa parte da mentoria em grupo em específico ele é um bônus que está dentro do treinamento do sucesso tá então todos os meses a gente tem uma reunião dentro da plataforma do zoom eu vou te ajudar eu pego todas as pessoas que estão lá todas as alunas que comparecem e aí eu ajudo vocês no que vocês estiverem precisando que as alunas estiverem precisando o fogo da mentoria em grupo é te dar o atendimento olho no olho tá para acelerar a sua jornada em busca dos três mil dólares então eu sempre falo gente aproveitem as mentorias em grupo porque ali que você consegue virar a chave daquilo que você tá precisando tá se caso você não possa participar no dia que tiver a mentoria elas ficam gravadas aqui olha elas estão todas gravadas aqui tem tem mentoria desde fevereiro de dois mil e vinte e um mas tem outras também mentorias aqui que a gente gravou que são as as lives comunitárias que estão aqui também tem cinco as mentorias em grupos estão aqui tem muita informação aqui tem muita muita informação tá na parte das lives com os convidados eu vou trazer para vocês pessoas que esteja que sejam né especialista nos assuntos que são de interesse para gente tá para o trabalho de personal shopper e redirecionamento eu já falei por exemplo com uma advogada especialista em com os contratos né que isso ajudou muito as minhas alunas a poderem tirar as dúvidas e formular o contrato da melhor maneira possível e a gente sempre vai trazendo pessoas que agreguem o nosso trabalho tá aí quando a gente descer opa peraí quando a gente descer aqui mais um pouco aqui ó a live com os convidados que foi essa essa advogada que eu trouxe para vocês e aqui eu tenho os bônus super importantes que também são a segunda linha de telefone que eu vou explicar para vocês como é que funciona essa segunda linha de telefone que é a linha do WhatsApp tá é para você conseguir uma segunda linha gratuitamente você vai conseguir de graça essa linha de celular para atender os seus clientes clientes isso é importante para você separar a sua vida pessoal da sua vida profissional tá então seus clientes eles só vão ter o número do celular do seu negócio tá e eles não vão invadir a sua privacidade nem os seus horários fora do horário de trabalho tá então é eu acho que esse é um dos bônus principais e além do que tem o bônus do site gratuito também para você montar o site do seu negócio a plataforma tá bem bem completa tem tudo que você precisa e eu tô sempre atualizando tudo porque eu entendo que o mercado muda constantemente e a gente precisa estar sempre atualizado então quem tá aqui tá sempre atualizado com tudo tá tudo que eu mostrei aqui por mais completo que tenha sido ainda é pouco perto da riqueza de informações que tem aqui dentro do treinamento do sucesso dentro do treinamento do sucesso que eu acabei de mostrar para você está tudo que eu falei que eu expliquei por mais completo que tenha sido ainda é pouco perto da riqueza de informações que tem dentro do treinamento do sucesso que vocês acabaram de ver que eu acabei de mostrar para você tá o maior objetivo do treinamento é te ensinar tudo o que for necessário para você conquistar pelo menos 3 mil dólares por mês sem sacrificar seu tempo sem sacrificar sua saúde e sem sacrificar sua qualidade de vida tá com apenas um atendimento você já vai conseguir repor esse investimento que você vai fazer no treinamento do sucesso agora tá e com a técnica do ganho rápido você ainda vai conseguir essa reposição já nas primeiras semanas e vocês prestem atenção eu ainda acabo passando muitas vezes para as minhas alunas alguns clientes que eu não consigo atender por falta de tempo tá então as chances de você não ter resultados seguindo passo a passo são nulas sinceramente são nulas tá se você fizer sua inscrição agora e se você não gostar do treinamento se você não se adaptar ao programa eu te dou a minha garantia incondicional de sete dias gente eu confio muito que o método do treinamento do sucesso ele é capaz de te dar os resultados que você tanto deseja mas de qualquer forma eu assumo o risco por você ou seja se dentro de sete dias você não tiver satisfeita basta você solicitar o seu reembolso e eu vou te devolver 100% do seu investimento sem burocracia e sem nenhuma insistência tá e para fazer parte do treinamento do sucesso você só precisa clicar no botão aqui embaixo desse vídeo ou nos comentários e você estará apenas a um passo de construir o seu próprio negócio aqui nos Estados Unidos capaz de te gerar uma renda mensal de 3 mil dólares gente chega de problema de coluna chega de problema de saúde problemas de dores de chefe chato problemas com limpeza e de tudo que você não gosta eu estou te dando a possibilidade de poder trabalhar de casa e ter mais tempo de qualidade com quem você ama foi pois foi justamente isso que você veio buscar aqui nos Estados Unidos e mesmo diante dessa e mesmo diante dessas chuvas de oportunidades e mudanças é normal que a sua cabeça esteja criando alguns empecilhos aquelas famosas desculpinhas que a gente sempre dá né para impedir de fazer aquela coisa certa e essa procrastinação ela é normal algumas coisas que sempre me perguntam são por exemplo Vanessa eu não tenho depósito para guardar as minhas caixas eu vou te dizer você não precisa ter depósito para trabalhar como personal shopper ou como redirecionadora de compra à medida que o seu cliente for contratando o seu serviço você já pode dar início ao processo de envio dinheiro então não é necessário você ficar com várias caixas guardadas porque o seu depósito segue o ritmo da sua clientela quanto mais caixas você tiver mais espaço você vai precisar conforme você vai recebendo as caixas você já vai despachando né outra pergunta que eu recebo eu não tenho dinheiro agora Vanessa e é justamente por você não ter dinheiro que você precisa de uma profissão que te dê dinheiro né aqui você não tá comprando por exemplo uma blusa ou um saco de de doce em que você paga e você não vai esperar o retorno né aqui com o treinamento do sucesso 2.0 você vai fazer um investimento na sua vida na sua profissão e na vida da sua família e vai esperar um retorno rápido a gente tá falando de 3 mil dólares todos os meses e ainda para facilitar para você você pode ainda dividir o treinamento em até 12 vezes então não tem desculpa gente aí você me pergunta Vanessa eu tenho filhos eu não vou ter tempo eu não eles eles não vão deixar eu trabalhar como você vai trabalhar em casa fazendo seus próprios horários você consegue conciliar o seu papel de mãe com o seu trabalho eu vou até dar um exemplo um exemplo para vocês é normal muitas vezes eu ficar trabalhando no meu canto e a minha filha ficar do meu lado brincando agora por exemplo na bancada que ela tá toda arriscada de canetinha porque às vezes quando eu tô aqui ela fica aqui comigo né então você pode trabalhar enquanto seus filhos brincam enquanto seus filhos dormem estudam nesse trabalho você que controla o seu horário você controla o seu tempo aí você pergunta eu já tenho um emprego aí eu te digo que bom que você tem um emprego mas você tem um emprego que você você quer você tem um emprego que te deixa feliz eu por exemplo tenho diversas alunas que trabalham com outros outros serviços em outros lugares fazendo outras atividades né fazem outros atendimentos e fazem uma renda extra com o trabalho de personal shopper eu tenho outras alunas que com treinamento do sucesso já estão fazendo a transição de carreira em questão assim de semanas porque tudo depende da sua dedicação ao aplicar o método aqui quem manda é você você decide o que você quer para sua vida aí você vai falar Vanessa eu moro em cidade pequena aí eu vou te responder toda cidade tem um Walmart ou tem uma Target morar em cidade pequena é aquele tipo de situação em que o problema vai virar uma vantagem como foi vantagem para mim eu morava numa cidade pequena e eu conseguia melhores preços porque as pessoas precisavam vender os produtos então toda vez que eu chegava numa loja a gerente às vezes a gerente me ligava muitas vezes quando tinha promoção quando eu chegava na loja elas tentavam fazer o máximo para que eu conseguisse comprar o maior número de coisas justamente porque na cidade pequena eles dependem do comércio local se você não mora numa cidade turística é até um pouco mais vantajoso para você porque eles dependem daquele comércio então independente da onde você morar você vai conseguir executar esse trabalho você sabe a toda a vida que você tem só você entende os problemas as limitações e os medos que você tem e o que eu tô te mostrando aqui é uma oportunidade para você dar a volta por cima e assumir o protagonismo a decisão da sua vida a decisão agora é com você eu espero te encontrar dentro da turma do treinamento do sucesso 2.0 vem vem mudar a sua vida agora e aí e aí e aí